Pô, tomando o baile do Matheus Pereira, né, cara? O cara tá jogando demais. Magic Pereira, realmente. Que isso, cara? Cada brincou de futebol, pô. Não, pô. Quem brincou foi o Félix, né? Não, mas o Matheus tá jogando muito. Ah, então toma, então, com o palme. Com o palme. Ah, nem faz esse frio aqui em São Paulo. É, nem faz. É só tapão, nos tapão. Eu gostei do Zé Ivaldo na hora do... Confirmou o gol que o Zé Ivaldo fez... Imitou o árbitro, fez golzinho o árbitro. Eu ouvi isso. E o Matheus Pereira também é o cara da bola parada. O cara tá fazendo tudo aí no Cruzeirão, né? Realmente, nossa. Que isso? A gente tinha dado. É, o Croft, parece que podia ter sido mais, né, inclusive? Não, poderia. Poderia. Ligou o anulado, caralho. É, cara, se o Cruzeiro quisesse... Safadão. Ah, Wesley. Aí jogou o anulado do Corinthians, né? Wesley Safadão. É, eu vou começar o choro já, já. Então, por enquanto, eu só vou me limitar a dizer que se quisessem, teria sido mais de 10. Que isso? Com o volume que tava, Corinthians morto, pô. Não é assim, não fala assim do Coringão. É, isso é verdade. É o donelio do gol, pô. É, isso é verdade. Nossa senhora. Golazo do Matheus Pereira. Ah, não foi o Matheus Pereira. Foi o Barreal. Barreal. Esse cara tá falando que é o jogador, é... É... Duelo clássico, né? Bar-real. Ah, não. Caralho, realmente. Bar-real, realmente. Realmente, realmente. Uma golaça do Barreal. Cara, esse cara tá... Eu nem tinha visto esse cara antes. Tá jogando bem, tá jogando bem também. Cruzeiro é uma das camisas mais bonitas de futebol brasileiro. Ah, já começou, né? Olha lá. Nossa! Não é possível que essa bola passou, mano. Vem, esse moleque tá fazendo gol pra caralho agora, o Verão. Como que essa bola passou, mano? Mas vai lembrar como é que o Verão saiu daqui, né? Sim, acho que calhado. É, mas também nunca foi um jogador ruim, não. É que ele teve problema extra-campo. Teve problema extra-campo, sim. Mas o... Mas quem foi que entregou essa bola aí? Que deixou passar? Mateuzinho? Não. Nossa! Hugo! Ah, o Kroja avisava, né? Realmente. Avisei muito. Rapaz! E tem jogador que eu tô cansado só, tá ligado? Nossa! Agora é só deixar acontecer. Porque é um evento natural, entendeu? Do próprio. Esse é o gol impedido? Deve ser, né? Teve um gol no finalzinho impedido. Nossa, que defesa. Boa defesa do Donnelli aí. Caramba, hein? Eu acho que a essa altura aí eu subi. Eu subi e parei de ver o jogo. Sério, com 39 eu falei, vai tomar no cu e foi embora. Aí logo em seguida saiu 4x0. Aí cancelaram. Foi o único momento que eu vi. Ah, esqueci o nome do rapaz, o Interino aí. É o Danilo, não. É um barbudo, pô. Esqueci. Não, não. O Danilo já era. Saiu até do sub-20. Caralho! Caralho! E aí, gente? Esqueci o nome do Interino. É festa, hein? Rapaz! Mas ele tava impedido na origem do lance. Mas o desespero da bola lá no Corinthians é absurdo, pô. Quem que tá impedido? Mas era questão de tempo. Cara, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Muito ajustado. Acho que demorou ainda pra sair uma goleada, viu? Demorou pra gente tomar uma chacoalhada mesmo. 3x0 é goleada. Então tô bem. Então tô bem. Concordamos aqui. Você tomou de 4, 2 vezes em seguida. Como assim tô bem? 3 vezes. Deixa assim. Para aí. Deixa assim. Não precisa falar mais nada. 3x0 é núcleo. Deixa assim. Deixa assim. Tá ótimo. Já estou satisfeito com a resposta. 3 vezes. Não, tem que falar a verdade. Não tô aqui pra mentir. Mas eu também não acho 3x0 goleada. Não, 3x0 não é goleada. Mas 4x1 é? É. Não. Goleada é a partir de 4 gols feitos. Isso. E 3 gols de diferença. 4x2 é de gol, então. Você tomou 4 gols, né? Não, mas aí não. Então, mas 4x2. Mas sim, mas 3x0. Não é meio que 2x0? Não. Não é, pô. É quase. Mas 4x2 talvez não seja goleada. Mas 4x1 é. Tomou 4 gols. Mais de 3 gols de diferença, goleada? Tá bom. Tá bom, tá bom. Dito isso, Corinthians não foi goleado, pô. Não, foi, né? Tomou só 3x0. Não, mas tomou 4x0. Tomou 4x0, é verdade. Que foi cancelado. Exatamente. Não é? Você tá querendo sangrar sozinho. É, bom. Vai, Croz, eu quero ver o teu bingo hoje, vai. Não, cara, no último vídeo eu tava tão deprê. Não tinha força mais. Sabe quando acabou, esgotou? Mas eu ainda vou, eu faço questão de dar um respingo ainda de choro pra vocês aí se alimentarem. É... Bom, antes de mais nada, pros espertinhos aí, ah, o problema não era treinador. É, a gente não tem ainda. É isso que tá acontecendo. A gente não tem já faz um tempo treinador, né? Então continua sendo problema o treinador já pra acabar com esse argumentinho fraco que eu sei que vai surgir. Agora o time, eu dava, bom, esse é um elenco, é, elenco, né? É um elenco frágil, frágil pra caramba. É um elenco muito fraco. E, bom, precisamos urgentemente, como ficou claro ali, de contratações, certo? Não só de um bom técnico. Porque um bom técnico, ele vai pegar o que ele já tem e ele vai tentar masterizar. Ele vai tentar colocar à frente, potencializar de alguma maneira esses jogadores, que a maioria das posições é carente, né? Então, você pega o Hugo. O que que é o Hugo? É, explica pra mim. É um atleta, é um jogador. Me explica, do que ele come. É um muito ilimitado. É um jogador muito ilimitado. É, eu não sei, mas é... O Hugo é um dos exemplos que fala que... Não, não, profissional. O cara passou por várias etapas na base até chegar ao profissional. O cara é profissional. A gente aqui tendo rapaziada se envolvendo em esquema de aposta. A gente tendo um profissional idônio até o momento. Até o momento. Cara, o Hugo é um exemplo daquele jogador que, cara, só o esforço não é suficiente. Como não? Vira um profissional, pô. Não, pra jogar num time de alto nível, um Série A não é, pô. O Matheus tem razão, viu, cara? O Hugo... Ó... O Hugo... Ele sabe aquele... Sabe você aí? Você que tá me assistindo. Você tentou ser jogador. E aí você tomou uma espancada da vida e desistiu. Falando, porra, eu sou ruim. Falaram que eu sou ruim. O Hugo, cara, você poderia colocar ele naqueles cartazes de não desista. E fala, cara, se eu conseguir, ser atleta profissional de futebol, você também com a gente, o próprio Hugo não sabe o que ele tá fazendo lá. Com todo respeito, o próprio Hugo, ele deve estar falando, caralho, valeu, Duílio, obrigado. Se salvou a minha vida um dia, eu consegui. Vamos falar a verdade. Eu não tô entendendo, Crosso. Ah, vai. Eu não interrompi uma vez, eu deixei ele chorar. A chincalhou o Fábio Santos. Eu vou guardar pra próxima. Saiu o Fábio Santos, veio o Hugo, pô. E aí? É isso aí. Você que pediu pra atirar, pô. Você que pediu pra atirar. O que você quis dizer com isso? Você que pediu pra atirar, pô. Você quis me ajudar? É, pô. Tu pediu pra atirar, botou um outro, pô. Mas vamos lá. O Hugo, gente. O Hugo, nem ele sabe o que ele tá fazendo no Corinthians, assim. É uma depressão. É um jogador muito fraco, muito limitado. É uma lástima, assim. Às vezes vai ter um lampejo de um jogador comum. Mas veja, o lampejo dele não é de... Você lembra que a gente chamava o Luan de Luampejo? Porque às vezes ele tinha. É verdade. Às vezes ele tinha uns Luanpejos, assim. Fazia umas jogadas bem loucas. Você lembra um gol que ele fez contra o São Paulo? Que ele pega de primeira bola, bate um travessão. É um golaço. Aquilo é o Luanpejo. O problema é o restante da partida, que é morto. Né? Então, os lampejos que tem o Hugo, é... Ele é muito ruim. E às vezes ele tem lampejo de jogador comum. Entende? Caralho. É isso. Esse é o Hugo. E aí, beleza. Então a gente começa ali na lateral esquerda. Aí você vem pra direita. Mateuzinho. Eu sou o cara que mais reclama do Fagner. Verdade. Não sou hipócrita. Reclamo. E acho que já acabou. Tô cansado. Acabou de renovar hoje. Sim, claro. Renovou. E pra mim, contra a minha vontade. Verdade. Só que... É verdade. Só que eu tenho que ser justo com o Fagner. Pro Fagner sair, precisa ter alguém à altura. Então eu não vou questionar a renovação dele. Por quê? Mateuzinho era pra entrar e entrar bem. E falar, caralho. Eu vou tomar conta dessa posição. Não conseguiu. O Léo Maná é Juninho. A gente viu contra o Palmeiras. Bateu no peito contra o Piqueires. Resultado, 2x0 pros caras. Não adianta. É Juninho. E aí não é queimar o moleque. É Juninho. Não tá pronto ainda. Certo? E nem o Mateuzinho. Como é que eu vou falar não renova com o Fagner? Aí eu tô sendo louco. Porque eu tô indo contra o meu próprio time. Então, em questão de desempenho, infelizmente, porque eu acho que o Fagner não dá mais. E é uma questão de desgaste. Não tem como. O Fagner é o melhor lateral do mundo? Não é. Mas hoje, dentro do Corinthians, infelizmente pra mim, é a única solução que tem. E dentro do mundo também. É, até era complicado, né? Então, assim, mas é essa. Aí a gente vai ali pro meio de campo, né? É... Que isso, cara? Não é que a galera vai falar do Donnelli e tal. Deixa eu falar uma coisa sobre o Donnelli. A partir do momento que o moleque... Se criticaram? Vão arregaçar o moleque. Então eu vou deixar uma coisa clara. É o goleiro dos meus sonhos? Não. É o goleiro que eu sonhei em ter ali no goleiro? Não. Não é. A gente sabe que não é. É um goleiro que eu, eu particularmente, acho um goleiro medíocre. E medíocre... Gente, medíocre é médio, certo? Médio, médio. Goleiro médio. Porque você fala medíocre, cara... Medíocre é médio. E quando ele assume... É o que eu já falei, né? Imagina, você tem lá o Cássio e aí você tá lá tranquilo. Depois você tem o Carlos Miguel ainda. Você fala, putz, tô tranquilão. Vou ficar aqui treinando, me desenvolvendo. Quando você se dá conta, sai o Carlos, sai o Cássio e o Carlos Miguel. E você toma toda aquela pressão. Então você imagina um goleiro que é mediano, numa pressão de assumir o gol do Corinthians com tudo isso que tá acontecendo. Pós-Cássio. Pós-Cássio. Olha só. Então é muita coisa. Então assim, é um goleiro que eu acho mediano. Porém, vou apoiar esse moleque como nunca. Porque o moleque foi lá, tá assumindo a responsabilidade. E eu não vou ser um idiota de ficar perseguindo o moleque. Vai falhar, vai tomar um monte de gol. Vai chegar agora o Nené, que é essa grande contratação. Trazer um goleiro que talvez tenha a mesma base ou o mesmo grau técnico do que o próprio Donnelli. Não entendo. Enfim. Mas vou apoiar. Certo? Ponto. Só pra não deixar ele ir pra trás. Aí você pega Félix Torres e Kaká. A galera agora tá metendo pau no Félix Torres porque falhou nesse lance mesmo. E tem que ser dito. Agora, eu não acho o Félix Torres um jogador ruim. Não acho. O Kaká a gente pode discutir. Toda hora é gol contra. Toda hora dá um gol pros caras. Sei lá. Expulso. Qualquer coisa. O Félix Torres eu não vejo esse jogador ruim aí como a galera quer imputar. Pra mim não é. Bom. Meio de campo. Davo. Criou-se uma parada. Que não se pode jogar garro e coronado junto. Que pra mim é uma balela. É uma balela. Pode. O problema é. Hoje é possível com os volantes que o Corinthians tem pra segurar ali. Fica difícil. Né? Então, por exemplo, o Bidon que vinha desempenhando bem. Lembra que a gente falou bem dele aqui? Sim. Sumiu. Aí pode ser muito do que o... Não sumiu porque ele tá jogando mal ou não tá jogando? Sumiu porque ele parou de jogar bola. E aí pode ser por culpa do técnico. Pode ser por culpa do esquema. Então, mesmo que vale pro Wesley que eu falo aqui. Que vale pro Garro. Que estavam já... Eu não esqueço, hein? Tem muito torcedor corintiano aí que já tava... Nossa, esse Garro aí é argentino de Araque. Ah, que não sei o que lá. O Garro é o único suspiro. É o único suspiro. O Garro é o único suspiro. Eu vou desvoalé, hein? O Garro, hoje, pra mim, é o único jogador vivo do Corinthians. Vivo. Você olha pro campo, você vê. Tem um cara em pé, vivo. É o Garro. De resto, o Wesley caiu desempenho. Muito também pelo que o ex-treinador aí fazia. Esse também não conseguiu ainda. É interino. Você vai saber o que do cara? Que ele faça milagre? Arrancou uma vitória do Vitória, né? Arrancou. No último segundo. O que já dá uma esperança. E aí, por último, Dava. Hoje, qualquer... Por que eu cheguei aqui feliz? E eu falo, o corintiano tem que comemorar vitória... Até, ó. A gente tá na décima quarta rodada do campeonato. Toda vitória, não importa contra quem. Toda vitória, você, corintiano, tem que ter orgulhinho, não. Esquece aquele corintiano. Esse atual venceu o Cuiabá. Venceu o Atlético Goianiense. Venceu o Vasco. Tô falando que é o mesmo tamanho. As provas dos próximos jogos aí... Meu amigo, é Copa do Mundo. É final de Copa do Mundo. Não tem orgulhinho. O Corinthians hoje é uma lástima. É um clube que tá se tornando uma piada dentro e fora de campo. Por causa de gestão, por causa de contratações. Pelo que tá entregando. Certo? O Cruzeiro tá bem, não tá? É um time legal. Certo? Só que tomar esse vareio que tomou, diz muito do que é o Corinthians também. Não é só porque o Cruzeiro tá bem. Olha o time que entrou em campo. Olha o desempenho desse time de ontem. Foi ridículo. Então é basicamente o Cruzeiro batendo em cachorro morto. E o Cruzeiro vinha de duas derrotas também. Exato. Então assim, não tem desculpa. Então o Coronado. Coronado, banco. Aí você pega o ataque. Gente, vamos lá. Vou repetir. A galera gosta de tratar o Romero como merda. Ah, o Romero voltou. Vi gente falando, ah, infelizmente. E realmente, o Romero não jogou nada ontem. Só que tratar o cara como um zé ninguém, pra mim isso nunca, nunca vai entrar na minha cabeça. Certo? Nunca. O mesmo digo pro próprio Carilli. Trataram o Carilli que nem merda agora. Carilli não. Como se fosse uma desgraça o Carilli. Queria o Carilli hoje no Corinthians? Não. Como eu já falei, o Carilli, não faz sentido hoje o Carilli no Corinthians. Agora, do jeito que eu vi, caralho, a galera tem um ódio do Carilli mortal. Eu não sei de onde isso veio. Não sei. Aliás, quem torce pro Corinthians não entende. Bem, Odava, então dito isso, só pra finalizar a minha parte aqui, porque eu já chorei demais também. Sempre tem um restinho de entretenimento, porque eu não tenho saco, não tenho energia. O Corinthians rouba a vitalidade, cara. O time é assim nessa situação, porque o Galo tá perdendo? Mas, porra. Comparar com o que acontece no Corinthians, você tá no céu.